Bombeiros tiveram muito trabalho para combater o incêndio nos mais belos pontos turísticos da Chapada dos Guimarães. Fogo destruindo tudo nesse estado. O repórter Oliveira Júnior também tem as informações para nós. Com você, Oliveira. Os bombeiros foram chamados no começo da noite de ontem, numa propriedade particular no município de Chapada dos Guimarães, o Morro dos Ventos, porque o fogo havia se alastrado no Paredão, num grande vale que há na localidade, onde inclusive é um ponto turístico, existe até um mirante. As labaredas de mais de seis metros de altura deixaram os proprietários da área onde há um restaurante bastante preocupados. Além da base fixa dos bombeiros que estavam na região, os bombeiros pediram reforço aqui da capital. Duas equipes trabalharam durante toda a madrugada para tentar debelar as chamas que queimaram grande parte da vegetação natural da região, que é composta por cerrado. E ainda permanecem em Chapada em busca de reforços e de apoio. Eu conversei com o Tenente Coronel Dércio, que está à frente desta operação, tentando debelar este incêndio em Chapada. Ele disse que está aguardando reforço, inclusive, de uma aeronave para um reconhecimento aéreo e, se necessário, mais bombeiros a serem enviados até o município de Chapada para tentar conter estas chamas que, por pouco, não chegaram até os prédios deste estabelecimento comercial, o restaurante, o Morro dos Ventos, que fica naquela localidade. As imagens impressionantes mostram os bombeiros trabalhando, tentando conter as chamas, mas em vão, já que o fogo se alastrou rapidamente. Na noite de ontem, 28 de agosto, tivemos alguns acionamentos e alguns vídeos circulados por meio das mídias sociais. Mas as nossas equipes já estavam no local combatendo. O tanto que aquela área prioritária da parte superior do paredão foi debelado aproximadamente até as 23 horas de ontem. Outro incêndio prioritário estava acontecendo na parte inferior do paredão, ali próximo aos Leões, e foi, está sendo monitorado e combatido. As ações estão sendo conjuntas. Nós temos lá 10 militares do Corpo de Bombeiros, 8 militares do Exército Brasileiro e 3 brigadistas do ICMBio. Os trabalhos continuam com monitoramento, vigilância e combate. Com imagens Edilson Paulo e Oliveira Júnior para o Cadê Anelis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL